Obrigada, nós temos quinhentos mil euros. O cavalheiro quer fazer outro lance? Fiquei preocupado por um minuto, Victor. Achei que teria que te matar. Ok, vamos acabar com a noite dele. Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vendido por quinhentos mil euros para o cavalheiro. Senhoras e senhores, permaneçam calmos. A energia reserva será ligada em breve. Sumiu! Barra-te tutelujita! Nessuno deve deixar o caminho! Anda, sai do caminho! Parem ele! Oh, para aquele cara! O que está fazendo? Está deixando ele fugir! Você fala... Spariche! Tá. E assim ficou pronto! Tchau! Tchau! Obrigado.